Fala, boa vinha, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo single, um vídeo final Tô olhando pra cá, porque eu tô gravando vlog junto com esse vídeo Então, esse vídeo vai sair na segunda, né? Pra quem tá no vlog aí, segunda que vem Vou deixar o link na descrição pra vocês do vídeo Eu vou gravar um vídeo, ver se vocês gostaram desse local Não sei se vocês gostaram Mas eu vim trazer aqui umas coisas que estão acontecendo no canal E eu quero trazer pra vocês Que são novidades do canal, ok? Se vocês aí estão vendo as coisas do canal Ou vendo o canal Vocês viram que o canal mudou, né? O canal mudou, tá? O canal tá mudando aos poucos, eu tô evoluindo Com o canal O que tá acontecendo de novidade O canal, eu tô me esforçando muito Mas deixa aqui nos comentários Os vídeos que vocês querem Pra eu fazer, ok? Ah, esse vlog vai sair em quarto Não vai sair em segundo, ok? Desculpe, meninas Então O canal, eu tô editando muito Eu já fiz mais de 20 capas pro canal Capas novas de vídeos antigos Porque as capas estavam muito estranhas Não estavam chamativas E estavam muito estranhos Apesar de ter bastante visualização e tal Mas Eu mudei a capa dos vídeos, tá? Eu fiz o quê? Umas quatro hoje, se eu não me engano Umas quatro bonitinhas Porque o canal tava ficando Eu tô tentando melhorar o canal aos poucos, né? Porque eu não sou profissional, nem nada E ninguém me ajuda aqui, né? Eu faço tudo sozinha Então Eu faço as capas pelo PixArt Tá, então É isto Eu faço tudo pelo PixArt É assim De edição de Dando de foto O efeito Tá, vocês entenderam As capas do canal são tudo PixArt Eu trouxe um vídeo Esse Não sei Foi Tem muito tempo É um vídeo Não é um vídeo antigo É um vídeo bem recente De como fazer uma capa para o vídeo, né? Mas aí eu fui pesquisando Fizendo mais outras ideias de capas Então eu fui incluindo nas minhas capas, tá? Por isso que as minhas capas estão bem diferentes Bem mais legais Do que só o Aquele fundo E o nome do negócio do vídeo Não, mas tem foto Tem tudo bem legal Mas Eu tô tentando Crescer no canal Mas se você aí Que gostou das minhas ideias Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu tenho muitas outras novidades Em 2018, tá? Eu quero muito Ficar sempre postando Segunda e quarta Segunda e quarta Segunda e quarta Semana passada Eu não postei Nem Segunda Nem quarta Porque eu tava viajando E inclusive Meu pé está gigante Porque eu fui pra praia O mosquito borracho Me mordeu Mordeu meu pé Tá cheio de picadas Eu não vou mostrar pra vocês Porque é desnecessário Mas no vlog Eu já postei Eu já mostrei pra vocês Deixar no meu pé Ok? Se você quiser ver O meu pé Vou deixar na descrição Do vídeo Ou nos cards Eu não sei onde eu vou botar Mas já tá aí Tá bom? Eu sempre coloco tudo Na descrição Tudo que eu falo Eu coloco na descrição Quando eu não coloco um Porque eu esqueci Porque eu sou uma pessoa Muito esquecida Eu também Estou editando pelo computador Estou lembrando que eu cheguei Um vídeo novo Eu quero saber o que É Estou editando pelo computador Agora Por isso que eu sei Tô vendo um negócio Meio diferente Uma coisa meio doida Meio estranha Então Estou editando pelo computador Estou editando pelo Wondershare Femora E eu achei ele muito legal Porque eu consegui editar Vídeos legais Bons E Sem aquele negócio Eu comecei a editar Com ele no meu material Esticulado em 2018 Link na descrição Tá? Deixando pra vocês aqui também O link dos vídeos Que eu utilizei Pra Que eu já usei O Wondershare Femora Até agora E é isso gente Bora muito com a minha pessoa E se inscrever no canal Pra gente chegar logo A 200 inscritos Que eu não aguento mais esperar Ok? E a gente falou assim Ah E se você não divulgou seu canal Gente Eu já divulguei Pra todas as minhas amigas Da escola Todo mundo da escola Sabe que eu tenho canal Um beijo Tchau Tchau E Fui